Olá! Na edição desta quarta-feira do TVE Esportes, você vai conferir Mônica Santos fica entre as oito melhores da Copa do Mundo da Polônia de Párez Grima. Mais de 300 ciclistas participaram da segunda etapa do Circuito Costa Doce em Camacuã. E ainda, na entrevista, vamos falar sobre a primeira edição do Beat Tênis Inclusivo. Bom dia! Muito bem! Primeiro destaque do TVE Esportes desta quarta-feira é a Párez Grima. Mônica Santos, do Grêmio Náutico União, ficou entre as oito melhores competidoras da Copa do Mundo da Polônia. Apenas uma vitória separou Mônica da medalha na etapa da Copa realizada em Varsóvia. A brasileira avançou até o quadro de oito da competição de Florete, categoria B. Caso triunfasse sobre a japonesa Anhe Sakurai, garantia ao menos uma medalha de bronze. Disputando a classe B, Mônica começou fazendo uma boa pule, quando venceu quatro de seus cinco jogos. No quadro de 32, despachou a holandesa Iris Teknik em emocionante 15 a 14. No quadro de 16, eliminou por 15 a 9 a norte-americana Ellen Gads, quinta cabeça de chave. Acabou parando na japonesa Anhe Sakurai, já no quadro de oito, por 15 toques contra cinco. No sabre masculino, classe A, Kevin Damasceno não avançou na pule. Na classe B, Wanderson Chaves caiu no quadro de 32, pelo francês Laurent Vandon. Muito bem, no próximo final de semana acontece a primeira edição do Beat Inclusivo. E a gente vai falar mais sobre esse evento, porque a gente está recebendo no TVA Esportes a Cláudia Chamalgoite. Ex-tenista profissional, chegou ao número 112 do ranking de simples da WTI, 102 nas duplas. Bom dia, Cláudia. Obrigado por nos atender aqui no TVA Esportes. Esportes, tudo certo? Tudo bem? Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui divulgando em nome da Federação Gaúcha, do Departamento Inclusivo, divulgando essa modalidade importante de oportunizar isso aos nossos colegas autistas, deficientes intelectuais. Então, muito importante essa divulgação. Legal. Rapidamente, conta para a gente como é que nasceu justamente essa parceria com a Federação Gaúcha de Tênis. Já havia essa ideia de trazer o Beat Tênis Inclusivo. Tu trabalhas há bastante tempo já com o tênis de quadra inclusivo, né? Mas o Beat Tênis é algo novo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, de modo geral. Acho que de maneira internacional também, internacionalmente também é. Quais são as mudanças? O que se altera também em relação ao mesmo tênis de quadra inclusivo? Conta para a gente um pouquinho sobre essa história, como é que nasceu. Na verdade, assim, depois que eu parei de jogar tênis profissional, a minha dedicação é exclusiva ao paradesporto e ao paralímpico, né? Então, na verdade, eu digo sempre que o cadeirante que me reincluiu no tênis. Então, desde 2000, a gente realiza um programa de desenvolvimento do Tênis em Cadeira de Rodas, lá em Brasília. Fizemos torneios internacionais. O Tênis em Cadeira de Rodas tem uma estrutura dentro do guarda-chuva da Federação Internacional de Tênis, então, por isso, cresceu muito. E agora, anos depois, a gente ampliou para o projeto chamado Tô no Jogo, que é um projeto que, então, além de deficiente físico, a gente pega deficientes intelectuais, autistas e síndrome de Down. E a ideia é, assim, adaptar o quanto eles conseguem fazer e a gente motivá-los a fazer. O esporte é apenas uma ferramenta, um meio de desenvolvimento humano. E, vindo para cá, para o Sul, por questões pessoais, o presidente Eduardo fez o convite. Achei, assim, de uma nobreza muito grande, o desejo dele de ter o departamento de tênis, a diretoria de tênis inclusivo. Acho que é dessas pessoas que a gente precisa, que apoiam, como o presidente Eduardo. E eu topei esse desafio, essa missão de, aqui no Estado, a gente fazer esse trabalho em parceria para desenvolver o tênis e, agora, o Beach Tênis. O Beach Tênis é o esporte que vem crescendo, que mais cresce no Brasil. Eu não sei, confesso que não sei no mundo, mas no Brasil é uma loucura o que está fazendo. E a gente tem que oportunizar isso para eles também. E é isso que a gente vai fazer no torneio. Muito bem. Bom, diante da tua experiência com o tênis inclusivo de quadras, trazendo agora para o Beach Tênis, o que é possível concluir? Os benefícios que essa prática, essa modalidade, traz para, justamente, por exemplo, crianças, jovens, com transtorno do espectro autista, síndrome de Down, que é, justamente, um dos objetivos, que é o público-alvo desse evento que acontece no próximo sábado. Queria que tu falasse os benefícios que traz para essas pessoas. Marcelo, acho que todos nós conseguimos, cada um no seu limite. Se a gente for colocar você numa quadra de tênis, me colocar em cima de uma cadeira de rodas para jogar tênis, eu vou ter meu limite. Então, a gente lida muito com limites e com limites de seres humanos, com pessoas. Saber que ele tem uma condição X é apenas um chão para a gente iniciar um processo de desenvolvimento daquela pessoa, através de instrumentos do tênis e do Beach Tênis e dessa experiência. Então, é um trabalho enriquecedor em termos de desenvolvimento pessoal, porque todos nós aprendemos, tem vários valores de vida que eu vejo dentro de quadra com eles. Então, é um esporte para que eles venham se desenvolver e a gente também aprender com eles. São dois mundos diferentes, cada deficiência tem o seu mundo realmente, mas o que a gente está tentando fazer é se aproximar com o meio do esporte, essa que é a ideia. E levar também um pouco de satisfação às famílias. As famílias também procuram muito o que fazer com uma criança deficiente em termos de esporte, não de personal ou de acompanhante terapêutico, mas o esporte. Então, o que a gente está fazendo é levando esporte às pessoas com deficiência para o desenvolvimento humano. Se dali surge alguém que queira jogar torneio, que queira ser um profissional da modalidade, a gente tem a fase dois, que é treinamento. Mas, inicialmente, a gente está fazendo aqui junto à federação esse trabalho de base, de desenvolvimento, de massificação, de sensibilização, para que as pessoas entendam, as pessoas deixem de ter mais informação da pessoa com deficiência que está entre nós cada vez mais e através de um esporte que é o tênis, o beat tênis que é que a gente conhece. Bacana. Bom, então é possível esperar mais atividades, claro, tu como diretor agora do Departamento Inclusivo, atividades como essa que acontecerão sábado em outras edições, em outros momentos. Já estão sendo planejadas atividades futuramente aí, em outros momentos aí do ano. Sim, Marcelo, a ideia que a gente traz, de trabalho, de planejamento para a federação, é que a gente entre na rede do Paradesporto aqui no Sul. A gente tem o amigo Rout, inclusive, ele faz parte da equipe da Mônica, temos a secretária municipal, a Débora, então nós estamos criando uma rede, as instituições, a Esporte Mais, uma rede para que a gente entre também nessa roda com o tênis e o beat tênis. E aí, sim, todos ganham quando a gente une forças. Então, esse é o nosso papel, de levar o tênis e o beat tênis para o que já acontece no Estado, que tem o olhar para o beat tênis, para o Paradesporto. A própria secretaria acaba de lançar um edital muito legal para autistas, deficientes intelectuais e síndrome de Down. Então, o Estado está fazendo o seu papel, a federação começa a fazer o seu papel com a diretoria inclusiva. E agora é só incrementar novos eventos, novos programas de desenvolvimento, isso aí é o que a gente veio fazer. Bacana. Bom, primeira edição, beat tênis inclusivo, agora próximo sábado, dia 15 de julho, às duas e meia da tarde, na rua Dona Margarida, número 888, em Porto Alegre, na região norte, aqui de Porto Alegre. Bom, a informação que eu tenho é que estavam com vagas já preenchidas, mas o pessoal pode, em algum momento, também obter mais informações, até mesmo no local ou até mesmo junto à federação, é isso? É, ali sempre nas mídias sociais agora, se encontra ali, então a gente vai, tem arroba Projeto Tô no Jogo, arroba Federação Gaúcha FG Tênis, e o nosso parceiro mais próximo agora, que traz os meninos para essa aula, que é a Clínica de Saúde Afeto, que também são especializados, então são nossos parceiros aí, em termos dos recursos humanos, na hora da gente fazer esses eventos. Muito bem. Cláudia Chabalgoit, diretora da Federação Gaúcha de Tênis, do departamento inclusivo da Federação Gaúcha, muito obrigado, um ótimo evento, parabéns pela iniciativa, um grande abraço. Obrigada, um abraço a todos, espero vocês lá. Legal, um abração. Agora a gente vai falar de futebol, porque hoje à tarde serão disputados três jogos da Copa FGF, a Copinha, que este ano leva o nome de Troféu Rei Pelé. Líder do Grupo C, com nove pontos e 100% de aproveitamento até aqui, o time sub-20 do Grêmio vai em busca da quarta vitória diante do Novo Hamburgo, às três horas da tarde, no estádio do Vale. O time anilado, com um jogo a menos, está na segunda colocação, com três pontos. A outra partida da chave, entre Pelotas e Real Esporte Clube, de Tramandaí, previsto para a Boca do Lobo, foi adiado para uma data ainda por definir. Os outros dois jogos da quarta-feira são válidos pelo Grupo A. No Paço da Areia, o líder São José recebe o Aimoré. Em caso de vitória, a equipe de São Leopoldo vai passar para a ponta da chave. O Zequinha, que tem utilizado um time alternativo na competição, soma quatro pontos, enquanto o Índio Capilé tem três. Quem também sonha com a liderança é o Monsoon, que pega o Novo Horizonte na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Mas para chegar ao topo, os alvinegros precisam torcer por um empate no duelo da Zona Norte da capital. Sem disputas, hoje o Grupo B é liderado por São Luís e Passa o Fundo com três pontos. Agora ciclismo, aqui no TVE Esportes, segunda etapa do circuito Costa Doce de Mountain Bike passou por Camacuã no final de semana. Mais de 300 ciclistas inscritos em várias modalidades participaram no domingo da segunda etapa do circuito Costa Doce de Mountain Bike de 2023. Com largada na Praça Zeca Neto, na região central da cidade, os atletas percorreram estradas do interior do município, que fica na zona centro-sul do estado. Para os ciclistas da modalidade PRO, foram 69 quilômetros de competição. Já na modalidade Esporte, a distância foi menor, 35 quilômetros. Com um total de quatro etapas previstas, o circuito Costa Doce de MTB ainda vai passar pelas cidades de Barra do Ribeiro e Tapes. A etapa inaugural da temporada foi realizada em Guaíba, na região metropolitana da capital, no final de abril. Nossos amigos do SLEC Sem Fronteiras seguem na missão de divulgar o esporte. Desta vez, eles estiveram nos Canyons de São José dos Ausentes. A gente agradece a Duda Vinhoque por nos mandar essas imagens incríveis e a gente separou algumas para vocês curtirem aí. e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.